Olá, em decisão monocrática o ministro Mauro Campbel Marques concedeu eliminar para suspender a greve dos peritos médicos federais do INSS. A União afirmou que a paralisação das perícias por dois dias poderia afetar milhares de pessoas, gerando atrasos e problemas nas remarcações. O ministro ressaltou que a decisão é de caráter cautelar e foi tomada para não causar prejuízo social maior aos segurados, porém sem efetuar até aqui qualquer avaliação sobre a motivação grevista. E os ministros da quarta turma decidiram que para preservar o equilíbrio econômico financeiro e assegurar a manutenção dos planos de saúde, as cooperativas de trabalho médico podem limitar o ingresso de novos profissionais em seus quadros, desde que a medida seja justificada de forma objetiva e impessoal. Com esse entendimento, o colegiado manteve a córdão de segundo grau que julgou em procedente o pedido de oftalmologistas de Sergipe para compelir a Unimed Sergipe Cooperativa de Trabalho Médico a incluí-los em seus quadros. Já na sexta turma, um réu que aguarda julgamento há seis anos e meio teve o relaxamento da prisão concedido por unanimidade. A Defensoria Pública do Ceará alegou excesso de prazo da prisão cautelar. Não há previsão de data para sessão de júri popular. O colegiado considerou o tempo da prisão cautelar desproporcional e substituiu a prisão por medidas cautelares alternativas, estendendo os efeitos da decisão aos correus envolvidos no processo. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!